Música Feliz Natal, Feliz 2012, Governo da Paz A partir de agora, programa Alô Comunidade O dia a dia das associações de bairros A pauta que vem das rádios comunitárias A notícia de interesse De nossas comunidades que não sai na Mídia convencional Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade Um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária Abraços E Sociedade Cultural Pós Nova República Nova República Nova República Música Boa tarde, boa tarde O programa Alô Comunidade Está de volta aqui pelas ondas Da Rádio Sabajara AM Eu sou Dalmo Oliveira Falo direto da Dos estúdios da Rádio Sabajara Aqui de fronte pra mata do buraquinho Hoje Nesse sábado quente em João Pessoa Dia 17 17 de dezembro Estamos chegando ao final do ano Com mais uma edição Do nosso Alô Comunidade Que hoje tem Matérias especiais Produzidas especialmente Para o nosso programa Matérias feitas durante a semana Por nossa equipe E também notícias Notícias do mundo Comunitário Notícias das emissoras De rádio comunitárias Da Paraíba E do Brasil inteiro Quero mandar esse alô Inicialmente Para o nosso companheiro Fábio Moza Que hoje está na cidade de Sabé Desenvolvendo atividades Na área cultural E também visitando os familiares Ali da região de Sabé Nosso abraço aí Para Fábio Moza E também para o nosso Velho e fiel escudeiro O Marcos Veloso Que hoje também está desenvolvendo Várias atividades na região Do prédio paraibano Inclusive captando recursos aqui Para a gente ver Uma condição De financiamento Para o nosso Alô Comunidade Eu estou com a nossa amiga Adriana Felizardo Boa tarde Adriana Boa tarde Companheiro Boa tarde Delano Boa tarde Boa tarde ouvintes do programa Alô Comunidade A partir de agora Vamos juntinhos Viu Até as 15 horas Com muita informação Muita música Paraibana De qualidade Para vocês Dá um Beleza Agora são 14 horas mais 8 minutos Olha o programa O programa Alô Comunidade Produzido pela rádio comunitária Zumbi dos Palmares E transmitido aqui Todo sábado A partir das 14 horas Direto do estúdio Da Tabajara AM Hoje mais uma vez Estamos ao vivo Direto dos estúdios Aqui de fronte Para a mata do buraquinho Com o nosso auxílio técnico Do nosso amigo Delano Aqui o comandante da mesa O comandante da sonoplastia Aqui na Tabajara AM Mais uma vez Agradecer a força do companheiro Que nos tem acompanhado Nessa luta Nesse programa Que é um programa Que você sabe Fora dos padrões Né Adriana Fora dos padrões Dos programas comerciais É uma proposta Alternativa Que nós estamos Desenvolvendo Com apoio aqui Da Rádio Sabajara Entendendo A importância Da comunicação pública E da comunicação Comunitária Para o universo Da rádio Rádio difusão Paraibana A gente quer mandar o alô Também para Marcelo Ricardo O nosso Companheiro Que também edita E faz a edição De som Eventualmente Aqui do programa Alô Comunidade Marcelo Ricardo E todos os companheiros Ali da Rádio Comunitária Diversidade Do Jardim Veneza Aqui na zona sul Da capital Paraibana É conosco Nessa empreitada Também a rádio Acauã Lá de Aparecida No sertão da Paraíba A rádio Acauã Que tem também Repassado E retransmitido Durante a semana Na sua programação O programa Alô Comunidade Destinado Ao noticiário Das rádios Comunitárias Aqui no estado Da Paraíba Com o apoio Da Abraço Abraço Que é a associação Brasileira De rádio Difusão Comunitária E que tem uma sessão Aqui Também na Paraíba Dos companheiros Dessa Essa entidade Que é comandada Pelo capitão José Moreira Para quem mandamos O nosso abraço Desejando um feliz Natal Antecipado Para todos os Companheiros Que fazem Rádio Difusão Comunitária No estado Da Paraíba Os companheiros Da militância Que fazem Que Pelejam Com suas rádios De poste As suas rádios Pela internet Sistema de som E outras alternativas Para colocar No ar A voz Das comunidades Um alô especial Também Para a rádio Lagoa De dentro Rádio Lagoa Lá de Lagoa De dentro Que é comandada Pelo companheiro Agnal De sua equipe Um alô Também Adriana Para a rádio Araçá De Maris Né A rádio Araçá Que tem É uma das poucas Rádios Comunitárias Com concessão Legalizada Pela Natel E pelo Ministério Das Comunicações E que tem Uma larga Trajetória Na difusão De rádio Na rádio difusão Comunitária Na cidade De Maris Um abraço Também Um alô Para a rádio Voz Popular Ali da comunidade São Rafael Especialmente Para o Daniel Viu Adriana Que desenvolveu Também Aliás Ele está Desenvolvendo Essa semana Uma Campanha De arrecadação De brinquedos Para as crianças Ali da comunidade São Rafael Que fica aqui do lado Da rádio Travajara Então quem quiser Colaborar com a campanha Ali na comunidade São Rafael Pode também Estar em contato Conosco E a gente Passa aqui O telefone Do companheiro Daniel Você pode ligar Agora Então para O 8897 E 1340 Que é o celular Aqui do Alô comunidade E tem outros números Né Adriana Você pode ligar Também para Os nossos estúdios Aqui Pelo telefone 3218 7928 Repetindo 3218 7928 Beleza Por esse número Você fala ao vivo Aqui com o programa Alô comunidade Agora são 2 horas Mais 13 minutos O programa Hoje ao vivo Excepcionalmente Mais uma vez Estamos Transmitindo ao vivo O programa Alô comunidade É Daqui a pouco Tem matérias especiais Exclusivas Aqui do Alô comunidade Uma matéria Sobre as Comunidades Quilombolas Que eu fiz Adriana Aí durante Um evento Que reuniu As comunidades Quilombolas Da Paraíba Daqui a pouco Nós vamos Soltar Eu quero mandar Também um abraço Para a rádio Vale do Paraíba E também Para a rádio Independente Aqui do Timbó A comunidade do Timbó Aqui Junto ao conjunto Dos bancários Dos bancários Um alô Para os nossos Companheiros Comunitários Pessoal da comunicação Comunitária Que tem Segurado Essa Esse desafio Nas comunidades Né Produzindo a comunicação Que realmente Interessa As pessoas Das comunidades As notícias Que não são Veiculadas Normalmente Nos meios De comunicação Convencional Que a gente Aproveita Aqui Nessa Uma hora De alô Comunidade Mandar um alô Para a Fabiana Veloso Nossa amiga Fabiana Que está aí Nos ouvindo Na sintonia No conjunto Ernesto Geisel Fabiana Veloso Que recebeu O aviso Da cegonha Recentemente Você soube Adriana? Não Novidade Mas parabéns Seja bem vindo Estamos esperando Mais um companheiro Que está vindo E parabéns A nova mamãe Do pedaço Um abraço Para a Fabiana Veloso Nossa companheira Que nos ajuda E que produz Também aqui O alô Comunidade Eu quero mandar Um abraço Também Para o pessoal Da rádio Alquimista Que está Com a sua Conceção Quase sendo Viabilizada Ali Na comunidade De Monsenhor Magno Mussumago Mais conhecido Como Mussumago Lá em Valentina de Figueiredo Nosso amigo Também Da abraço Rodolfo Que tem também Colaborado aqui Eventualmente Com o programa Alô Comandade Olha esse programa Ele também Ele está indo ao ar Pela internet Por diversos blogs A cada dia Um novo blog alternativo Um novo site Tem colocado o programa No ar E a partir Da segunda-feira Nós disponibilizamos A íntegra Desse programa Gravado Através do blog Da rádio Zumbi dos Palmares Que é Rádio Zumbi dos Palmares Rádio É Rádio Zumbi dos Palmares JP Ponto Blogsporte Ponto Com Através desse E-mail Desse endereço Você pode ouvir O nosso programa Semanalmente E E ficar Em sintonia Com o Alô Comunidade Através da internet Tem outros blogs Que a gente vai divulgar Durante a programação Que também Estão colocando O link Do Alô Comunidade Que é disponibilizado Através Aí do Youtube Nosso Alô Também Para Clévia Paz Clévia Paz A Itabaiana Essa comunicadora Aguerrida Que também Colaborou inicialmente Com o nosso programa E agora Voltou a sua atividade Cultural Em decorrência Dos seus compromissos Clévia Infelizmente Deixou de participar Aqui do programa Diretamente Mas tem colaborado Semanalmente Enviado notícias Da região De Itabaiana Um abraço Para a galera De Itabaiana Por todo o ponto De cultura Lá Isso mesmo Então A gente vai Tocando Alô Comunidade De hoje Ao vivo Você pode ligar Para os nossos estudos 3218 7 7 8 7 9 7 9 28 É o telefone Aqui da Itabaiana Bairro dos Novaes Morador E é um cara Que tem nos ajudado A sintonizar O que há de mais Recente Mais novo Aqui no universo Das rádios comunitárias No Brasil Afora Olha A Embrapa A Embrapa Algodão Algodão Lá de Campina Grande Vai receber Jornalistas E comunicadores Para fazer Uma celebração Uma confraternização E o nome do evento É Primeiro Café Com Pesquisa O evento Vai reunir A chefia E os pesquisadores Da Embrapa Algodão Para falar Dos avanços Sobre Os avanços Que a empresa De tecnologia Agrícola Desenvolveu Esse ano Aqui no estado Da Paraíba Que é uma referência Nacional Ligada Ao ministério Da agricultura Que tem Inclusive Produzido Muita tecnologia Para as comunidades Rurais Pequenas comunidades E os agricultores Familiares Aqui no estado Da Paraíba O primeiro Café Com Pesquisa Vai acontecer Então na Terça-feira A partir de Dade 930 No anexo Do auditório Luiz Carlos De Medeiros Ali Na sede Da Embrapa Algodão Em Campina Grande Na rua Oswaldo Cruz Número 1143 No bairro Do Centenário Quem está Organizando O café Com Pesquisa É a jornalista Edna Santos E as pessoas Que quiserem Participar Podem ligar E marcar Sua presença Através Do telefone 3182 4361 Vou repetir 3182 4361 É o telefone Do núcleo De comunicação Organizacional Da Embrapa Algodão Que vai realizar Nesta terça-feira Dia 20 O primeiro Café Com Pesquisa Inclusive Anunciando Novidades Na área De pesquisa Agropecuária Para o próximo ano Que a gente espera Ser bastante produtivo Também Né Adriana Com certeza Dalmo E ainda na sessão De alô Vamos mandar um alô Também para Josuel Barriga de Mel Lá no Jardim Veneza Para nosso ouvinte Padrão Macarrão Alô Macarrão Abraço Viu Dalmo E dizendo ainda Que temos aqui Agenda cultural De 16 a 18 do 12 Que já está acontecendo O festival da escola De dança Do teatro Santa Rosa Alunos de dança Do teatro Santa Rosa Se apresentam De 16 a 18 de dezembro Para marcar O encerramento Das atividades Do ano Da escola De dança Apresentações A partir das 20 horas Com entrada Gratuita Vá E desista-se Beleza Beleza Agora são 2 horas Mais 22 minutos Olha Tem uma notícia Aqui no blog Da Rádio Jumbi Sobre a Rádio Quilombo É uma rádio Que funciona Na comunidade Restinga Em Porto Alegre Rádio Que não abaixa A cabeça A rádio Ofero na faixa De 88.3 Com programação Produzida Por pontos De cultura Muito semelhante Com o que a gente Tem tentado fazer Aqui na Paraíba Coletivos Anarquistas Organização De mulheres Grupo De teatro Alternativo E outras tribos No bairro Da Restinga Lá em Porto Alegre O lema Da rádio É a rádio Que não abaixa A cabeça E é uma das emissoras Mais combativas Do Brasil Segundo aqui A notícia Postada no blog Viu Adriana Na programação Rolam grupos De música Alternativa Como Volta 69 Reagente Do rap E Efeito Coringa Certo? Então É mais uma Emissora Combativa A rádio Quilombo Lá de Porto Alegre A rádio Quilombo É uma das poucas Que tem Como meta O protagonismo Popular E é gerida Democraticamente Dentro daquele conceito De rádio comunitária Apregoado aqui Também Pela Nossa Abraço É importante Ver que Durante Esse tempo Todo A gente tem Visto Pipocar As emissoras Alternativas E comunitárias No Brasil Afora Bom É Você pode ler Essa matéria Aqui Adriana Tem uma notícia Interessante Sobre Isso mesmo Dalmo Projeto da Universidade Estadual Lança Campanha Campanha Ambiental Cata Mais Para Poluir Menos No dia próximo Dia 20 de dezembro Acontecerá o lançamento Da campanha Cata Mais Para Poluir Menos Interessante Né Dalmo A partir das 9 horas Na Praça do Trabalho Bairro de São José Em Campina Grande Na oportunidade Será efetuada Uma mobilização Afim de sensibilizar A comunidade local Para a coleta Seletiva Solidária Tal campanha Faz parte Das ações Do projeto Melhor Coletar É a vida Melhorar Iniciativa Da Universidade Estadual Da Paraíba Por meio Do Departamento De Serviço Social E do grupo Flor e Flor Estudos De Gênero Contando com O apoio Do Conselho Nacional De Desenvolvimento Científico E Tecnológico CNPq Beleza Beleza Agora são 2 horas 2 e 24 2 e 24 Aqui em João Pessoa Nós estamos fazendo O Alô Comunidade Ao Vivo Direto Dos estúdios Da Tabajara M Vamos colocar Daelano Vamos colocar A primeira música popular Para a banda De qualidade Do programa De hoje Para dar um descanso Aqui no No ouvido Dos nossos Digníssimos Ouvintes Do programa Alô Comandade Vamos tocar A primeira Solta Do forró Aí Que é Das Bastianas O Folha O Folha Containremos Ad Euro Levanta Puxa É hoje Que a cobra Fama É hoje Que o campo Não re É preciso Nóент do pé Mal rodando o rosto de graça Pra poder ajudar o trofé Mas não é verdade, rapaz É preciso comer junto com o pé Mal rodando o rosto de graça Pra poder ajudar o trofé É hoje que a palma do mar É hoje que a palma do dia 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 Até amanhã tem o dia É hoje que a palma do dia É hoje que a palma do dia É hoje que a palma do dia Até amanhã tem o dia É hoje que a palma do 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 dia Até amanhã tem o dia O rochão é pesado, rapaz É preciso comer junto com o pé Mal rodando o rosto de graça Pra poder ajudar o trofé O rochão é pesado, rapaz É preciso comer junto com o pé Mal rodando o rosto de graça Pra poder ajudar o trofé Música Música Alô, Sebastianas aí, tocando esse forrozinho. É hoje que a cobra fuma, hein, Adriana? Com certeza, já está fumando, companheira. É nós aqui juntinho, apertadinho, até as 15 horas. Beleza, então, é o seguinte, daqui a pouco a gente vai preparar dela naquela notícia do... Vamos botar aquela primeira notícia sonora que a gente fez essa semana. É a dos quilombolas, essa que eu trouxe aí, na notícia do CD, aquela que já está no ponto, que eu salvou aí. Certo? São 2 horas e 28 minutos. Adriana, você tem uma notícia também sobre a Conferência Nacional de Mulheres, né? Sim, sim, Dalmo, mas antes de registrar a presença de Carol, ou da minha filha, Carol, que é prestigiando a gente, né, Carol? A mãe coruja aqui, é... Então, a Rádio Abraço no Ar realiza a grande transmissão da terceira CNPM. Durante quatro dias, Brasília foi falta do mais amplo debate feminista do Brasil. A terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, CNPM, realizada nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro, recebeu quase 3 mil mulheres vindas de todas as partes do país, fazendo cobertura de todo o evento. O seletivo de mulheres da Abraço, Associação Brasileira da Rádio Difusão Comunitária, através da Rádio Abraço no Ar, e a sua equipe levaram a voz da mulher das grandes capitais aos mais longínquos municípios, né? No estúdio, montado no centro das convenções, Ulisses Guimarães, as radialistas Camaiura, Saldanha, Nandi, voluntária da Rádio Comunitária Morro da Fumaça, Santa Catarina, entrevistaram grandes mulheres e representatividades políticas, civis, culturais e regionais. Em uma transmissão histórica, os relatos que foram ouvidos de norte a sul do Brasil ficaram como exemplos de luta e de vida. Enquanto grandes personalidades falavam no plenário, mulheres guerreiras também tinham voz na rádio Abraço no Ar, que podia ser ouvida no local do evento em FM 98.1 e também em todo o país pelo site da rádio Abraço. Beleza, agora são duas horas e trinta minutos. Olha, nessa cobertura que teve lá também na conferência, Adriana, a Rádio Abraço entrevistou a deputada federal Benedita da Silva, lembra dela? Benedita, que é uma liderança também do movimento negro, né? Lá do Rio de Janeiro. E em entrevista, a deputada ressaltou que é preciso construir uma política de gênero cada vez mais abrangente. Benedita também falou sobre os desafios da comunicação e parabenizou a Abraço Nacional pela cobertura do evento, que está se tornando já uma coisa comum, é Abraço estar cobrindo eventos que não estão cobertos aí pela mídia convencional. É o que a gente também tem tentado fazer aqui com o programa Alô Comunidade. Benedita falou o seguinte, parabenizo as rádios comunitárias por essa cobertura e no desafio da comunicação com essa participação, vamos poder divulgar cada vez mais aquilo que nós mulheres queremos, disse a deputada. Segundo a deputada Benedita, o compromisso da presidente Dilma Rousseff em manter a Secretaria de Política de Mulheres foi um dos destaques abordados pela deputada. A deputada também falou sobre a importância de estar presente no evento. Mulheres de várias regiões e de culturas diferentes. Somos em muitas e de diferentes raças e etnias, sem perder nossa referência e nossa identidade. Afirmou Benedita, numa notícia produzida aqui pelo Bruno Caetano, da Abraço Nacional, a agência de comunicação da Abraço, cobrindo aí a Conferência Nacional de Mulheres. Agora são duas horas e trinta e dois minutos, nós vamos então para a primeira matéria aqui especial do Alô Comunidade, que já está no ponto. Solta aí, Delano. Giro Comunitário. Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Na última quarta-feira, dia trinta de novembro, ocorreu uma reunião em Campina Grande para a criação do Comitê Gestor da Indicação Geográfica do Algodão Colorido da Paraíba. Sobre esse assunto, nós ouvimos o Supervisor da Área de Transferência de Tecnologia da Embrapa, Walter Milton Cartacho, que falou sobre o assunto com exclusividade para o Alô Comunidade. E o algodão colorido é um produto de série, que a indicação geográfica é um fortalecimento dessa identidade dele. Então, a ideia de que o algodão colorido da Paraíba, ele receba a identidade geográfica é justamente para facilitar uma coisa chamada reconhecimento com essa marca, que é uma tecnologia de Campina Grande para o Brasil e para o mundo. O algodão colorido tem um berço na Embrapa Algodão de Campina Grande e esse trabalho de Embrapa, CEPRAE e as instituições vinculadas ao algodão colorido da Paraíba estamos fazendo nesse instante. Esses três seminários são realizados no sentido de que isso seja massificado, difundido como instrumento de valorização e de reconhecimento de um produto diferente para que ele mantenha-se diferente e seja comercializado de forma diferente. Ou seja, o algodão colorido da Paraíba é uma iguaria. E a ideia da indicação geográfica é de que ele tem esse reconhecimento pelo público consumidor. A tecnologia também nasceu aqui na Paraíba, né? Também isso valoriza mais ainda essa marca e essa indicação. Com certeza. O algodão colorido, há mais de 12, 13 anos, ele é trabalhado pela Embrapa Algodão e em 2001 foi lançada a primeira cultivar. Hoje nós já temos a BRS 200 Marrom. Hoje nós já temos aí cinco cultivares, cinco cultivares da BRS 200, BRS B, BRS Safira, BRS Topalho e Arrubir. São todas cultivares validadas e aprovadas pelos agricultores já em pleno uso pela cadeia produtiva do algodão colorido, pelas empresas que manuseiam esse produto. Então tem esse reconhecimento dos agricultores, do comércio, do mercado. E a cadeira está sendo fortalecida através de parcerias no Brasil todo. Existem as franquias dos grupos da Natural Fresh, da Copa Bucolo, aqui de João Pessoa. Nós temos na Paraíba hoje em torno de 300 hectares plantados nessa última safra, que nessa fase agora, que nós teremos no dia 30, a formação do Comitê Gestor do Algodão Colorido. Nós vamos definir que espaço será esse e o tamanho da cadeia produtiva para que a gente possa contar com o apoio efetivo de instâncias estaduais, como a Secretaria da Agricultura, o próprio Emiliado e do Governo Federal. O projeto colterá na infraestrutura, na formação da infraestrutura, de apoio aos agricultores, principalmente, e das empresas que trabalham algodão colorido na Apex. Enfim, é uma tentativa de fortalecer ainda mais essa cadeia, que é pequena, mas que é importante porque gera emprego e renda a partir do seu elo primário, principalmente em área de assentamento, onde o algodão colorido tem sido produzido. Por falar em assentamento, Cartacho, quantas comunidades rurais hoje o algodão colorido beneficia e qual o potencial disso? Olha, nós entendemos que a nível de produtividade média de mil quilos por hectare, a Paraíba, a cadeia produtiva, ela se abastece com um panquil em torno de 400 hectares. Estaria pelo menos 200 agricultores, considerando que a média seriam 2 hectares por família. Nós teríamos um equilíbrio da matéria-prima demandada hoje, com 400 hectares de algodão plantado. A gente espera que, nessa data 2012, possa ter uma organicidade de todos os elos envolvidos, todos os núcleos de produção envolvidos, porque a ideia da Embrapa é que cada núcleo que demande a matéria-prima, ele fideliza isso junto aos agricultores, assegurando a conta, assegurando o manejo. Tem a Campal Empatos, que é uma instituição bastante interessante, que faz o manejo do algodão, o produtivo do algodão a nível de sertão. E a ideia é que a gente possa contar com o apoio do governo do Estado, do projeto Cooperar, para que a cooperativa Campal de Patos, ela brevemente, ela possa ter a sua afiação, que é um dos entratos maiores da cadeia produtiva do algodão clorido, que ela possa ter a sua esmagadora do caroço do algodão, para vender o óleo para a biodigia, e ter a torta para trabalhar o fortalecimento da pecuária junto aos agricultores associados. E tudo isso será trabalhado nesse comitê que nós vamos construir agora, nessa reunião, que será realizada no SEBRAE, com a participação ampla de todos os entes da cadeia, no dia 30. Quantas comunidades já estão, já adotaram, já estão interessadas, ou envolvidas no plantio, vamos dizer assim? Conhecendo o plantio, nós temos mais de 10 comunidades que já conhecem o plantio do algodão colorido, ali na região de Patos, são 7 municípios que plantaram algodão colorido esse ano. Ou seja, é uma tecnologia de fácil manejo, bem adequada ao perfil do agricultor familiar, aquele que planta, cuida e colhe para o nome de obra de casa, que nesse sentido ele é fortalecido no aspecto de garantia de compra. Todo agricultor familiar que vai plantar algodão colorido, é uma coisa de ameaça que o Embrapa faz, e que só faça, só faça se tiver com a garantia da compra. E isso tem sido um dos pontos basilares da sustentabilidade do algodão colorido. Ou seja, o agricultor planta, sabendo a quem vai vender, por quanto vai vender, conhece as regras do jogo. E a ideia do comitê é fortalecer isso, para que esse repasso seja um jogo rápido. Ou seja, o agricultor produza, sabendo as regras, produziu, comercialize, recebe de imediato, e os eros seguintes se atropite a essa matéria-prima para fazer chegar o produto final aos agricultores, aos cubratores, ou seja, o mercado consumidor. Dentro e fora do Brasil, como já existe aí a Cota Natural, o Natural Cota-on-Colo aqui, e João Pessoa fazendo isso em pleno sucesso. Agora uma dúvida, as pessoas ainda acham que o algodão colorido da Paraíba é transgênico, qual a diferença para esse algodão que foi melhorado e especificado como foi desenvolvida essa tecnologia. E a outra questão é em relação à falsificação desse algodão colorido. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas questões. O processo de construção do algodão colorido é um processo simples. O algodão colorido já existia na natureza há mais de 4 mil anos antes de Cristo. É relatado, diversos relatos falam disso. E o processo de construção do algodão colorido na Paraíba, ou seja, da disponibilidade para o mercado, é um processo de melhoramento convencional. Não tem nada de transgênia nesse processo, esse é um processo convencional, melhoramento convencional, cruzamento de plantas, seleção individual de plantas, que gerou assim cultivadas, que hoje tem, ambas têm ampla fiabilidade na fiação moderna hoje. Ou seja, o algodão colorido, principalmente essa última cultivada lançada, a BRS Topaz, é uma cultivada que tem as mesmas características de fiabilidade que tem as melhores cultivadas do algodão branco. Então, é um processo estritamente natural, ou seja, construído, melhoramento convencional, sem interferência da transgênia no processo. Ou seja, o algodão colorido é natural desde o começo. Ou seja, a cor é natural no desligimento, que é um dos pontos fortes, que fortalece o algodão colorido. E a partir daí é um processo de infiação normal e construção do tecido sem passar pela etapa de desligimento. É totalmente natural, sem processo de infiação inserido. Balma Oliveira para o Alô Comunidade. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. De novo, mais perto do povo. É isso aí, gente. Estamos às 14 horas e 41 minutos. 14 horas e 41 minutos. Dalmo, temos uma notícia aqui sobre Arquidiocese da Paraíba. 70 anos de sacerdote de Dom José Maria Pires. Dia 19 de 12, chega ao aeroporto Cacho Pinto, a 1h30, onde será recebido pelo Padre José Florento, que o levará na mesma madrugada à Santa Fé. No mesmo dia também acontece a inauguração do memorial do Padre José Comble. Às 15h30, presidirá a tradicional missa do Padre Mia Pina, que encerrará a Romaria em Santa Fé, com os romeiros e amigos, junto ao túmulo do Padre Mia Pina. E louvação a Deus, pelos seus 70 anos de sacerdote. Dia 20 de 12, aniversário de 70 anos de ordenação presbiterial de Dom José. Às 9h, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em ação de graça, organizado pela Arquidiocese da Paraíba. Após, será lançado na Paraíba o livro Profetas em Movimento, com depoimento e entrevistas, organizado pelo Padre Mário Passos, editora O Lutador de Belo Horizonte. Interessado em entrar em contato com a Senhora Marisa, pelo telefone 32 26 18 78. Repetindo, 32 26 18 78. Falar com a Senhora Marisa. Ok, agora são 2 horas, mais 42 minutos. Você está ouvindo o Alô Comunidade, programa dedicado à radiodifusão comunitária, aqui na Paraíba. E estamos divulgando também várias notícias de interesse social das comunidades, e dos movimentos sociais, aqui na Paraíba. Olha, Adriana, essa programação com o ex-arcebispo aqui da Paraíba, o Dom José, ela vai se estender por toda semana, praticamente, e no sábado, acho que na véspera do Natal, ele vai estar fazendo uma celebração também, no quilombo do Matão, que fica aqui próximo, na região metropolitana aqui de João Pessoa, lá no quilombo do Matão, e de outras comunidades rurais ali da região. Dom José, que teve uma atuação muito destacada, junto aos trabalhadores sem terra, junto aos pequenos produtores rurais, aos trabalhadores, aos agricultores, pequenos agricultores aqui da Paraíba, e vai ter toda essa programação, em comemoração aos 70 anos de sacerdócio, do Dom José, que também era conhecido como o Dom Pelé, o arcebispo saudoso aqui da Paraíba. Um outro arcebispo que também deixou saudade, é o Dom Marcelo. O Dom Marcelo, essa semana, recebeu uma comenda do Senado Federal, a comenda com o nome de Dom Elza, que é outro grande religioso, católico, que deixou sua marca dos direitos humanos. Então, Dom Marcelo foi agraciado com essa comenda, que o Senado Federal dá figuras importantíssimas, de defesa dos direitos humanos. E Dom Marcelo teve uma atuação também, muito destacada dos direitos humanos, aqui no Estado da Paraíba, e queremos parabenizar o Dom Marcelo, sobre essa atuação e essa comenda, que o Senado reconhece para o Dom Marcelo. Bom, daqui a pouco, nós vamos soltar, aliás, vamos soltar agora, na segunda notícia aí, a segunda sonora produzida, é sobre a questão dos quilombolas, e um problema que eles estão tendo com relação à questão de segurança pública. Falta aí, por favor. O microfone na mão do povo. A Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana realizou, nos últimos dias 6 e 7 de dezembro, o primeiro Seminário Estadual de Políticas Públicas para as Comunidades Quilombolas do Estado da Paraíba. O evento ocorreu na Escola de Serviço Público, Espepe, em Mangadeira, e reuniu 9 das 38 comunidades quilombolas existentes na Paraíba. O evento tratou de vários temas, mas o que chamou mesmo a atenção foram as denúncias feitas por representantes das comunidades quilombolas relacionadas à questão da segurança pública. No dia 20 de novembro, dois episódios marcaram a relação conflituosa das forças policiais com as comunidades quilombolas. A primeira delas ocorreu na comunidade de Ipiranga, aqui na região do Conde, e a segunda também na região de Princesa Isabel, no Alto Sertão da Paraíba. Nós acompanhamos o evento durante os dois dias e gravamos algumas sonoras relativas a essas denúncias que representantes dessas comunidades fazem e pedem providências à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Vamos ouvir. A outra pergunta é para o delegado sobre segurança. Aconteceu um rádio estranho da gente, nós temos dois anos da Conferência Negra, no município, são duas comunidades ismãs, que a gente chama uma Pernambuco, só que é de Pincesa, Paraíba. Uma Pernambuco e outra, uma comunidade de Triunfo, Pernambuco, e aqui, lá, puramente, são de Pincesa, Paraíba. No Pernambuco, nós fizemos o ofício, vai demonstrar a companhia, e a polícia foi sem precisar medir nenhum pagamento. Já não foi visto que não policialmente, Paraíba, levamos o ofício para a Princesa Isabel, e, quando cheguei lá, que falei em contábil, ele disse que precisaria de pagar para que os policiais fossem até o evento. Um evento público, um evento aberto, com mais de mil pessoas, mais de mil participantes. Nós, como organizadores, ficamos assim, porque, nesse evento, como já foi falado, a BBB, assim, tem discussões, para evitar que precisaria da presença da polícia. Para que ela fosse, nós tivemos que pagar R$ 100,00 por policiais. Quatro policiais foram, e para que eles foram, nós tivemos que pagar R$ 400,00 por policiais. A polícia de Princesa Isabel, que no município de São José, é atendido pela companhia de Princesa Isabel. Então, foi uma coisa que, eu, como cidadã, eu sei que eu tenho direito à segurança. A quem recorrer? Então, como é que a gente faz para ser atendido por essa segurança, se quando eu procuro, eu tenho que pagar para o pai por isso? Essa é a pergunta. A ouvidoria, quando eu levei o ofício, nós fomos nós dois, levamos o ofício lá na companhia, o cabo me formou isso, disse que eu ia colocar no agito, quase viajito, para policiais que estivessem de volta, que se dispusessem a ir até a oportunidade. Mas, que não se encontrou a gente pagar. Mas, por aquela necessidade, pela quantidade de pessoas que eu saberia que estaria, nós voltamos lá e pedimos para que eu responda. O ofício que eu levei, ele assinou o ofício, ficou com a via na companhia e me chegou a outro e o que eu gostei está comigo. Os representantes das comunidades quilombolas também solicitaram providências relacionadas à demarcação e ao processo de reconhecimento das terras dos remanescentes de quilombolas, inclusive com a possibilidade de compra de terras pelo Estado da Paraíba que possam ser utilizadas na agricultura dessas comunidades quilombolas. A legislação do território quilombolas não é a mesma coisa de reforma agrária dos assentamentos, nem da compra de terra do programa mundial. A gente tem que conhecer bem direitinho o decreto 4887 de 20 de 90 de 2003, onde o governo, do primeiro governo de Lula, estabeleceu as normas e os procedimentos para, vamos dizer assim, para os territórios quilombolas, para a reposição, recomposição dos territórios quilombolas. Então, a legislação que envolve vários ministérios, é uma legislação própria. O que eu estava dizendo para ele, se o Estado da Paraíba quiser comprar terra para doar para alguma comunidade e nem retorno, não tem que ir no prédio fundiário. Porque o prédio fundiário tem um retorno, as famílias têm que pagar. E a liga quilombola é para a reposição do seu território, do território histórico. Então, é só um procedimento que não se enquadra no que foi colocado aqui pelo Interta. Então, é uma outra discussão. E nós vimos discutindo, já no outro governo, com contatos que tivemos com o Interta, o que a Interta poderia contribuir nesse processo das comunidades quilombolas. Eu estava dizendo a ele que uma das contribuições seria, tendo de pessoal, nessa área de topografia, de... Não de regularização, porque a... Não é da regularização, porque a regularização é o fornei após a intervenção do INSA dentro desse decreto específico. Então, não cabe ao interta regularizar a área quilombola. Caberia uma parceria do Estado com o governo federal de pessoal e facilitar e proporcionar o andamento de algumas peças desse relatório antropológico, do território quilombola. Mas a legislação é outra. Então, a gente pode, em outro momento, em algumas comunidades, já foi... Já foram contemplados os laus antropológicos, que é um procedimento do INCRA. Falei agora que a antropóloga que chega do INCRA, ela não recebeu o convite. O que ele está acontecendo? Os convites chegam na superintendência do INCRA e não descem ao setor quilombola. Então, nós estamos fazendo aqui. Quando nós queremos, nós vamos entregar direto ao setor quilombola, depois nós entregamos ao seu superintendente. Temos que fazer o contrário, porque elas sempre estão dispostas a vir, para debater com as comunidades quilombolas, inclusive várias delas estão aqui, esperavam que ela estivesse aqui, esperavam que ela estava aqui, estivesse aqui, e que não está. Então, uma coisa que a gente está fazendo e ajudamos, não adianta entregar chefes, mas entregar mais pessoas que têm o compromisso com a comunidade. o que não não colou, mas o que eu fiz não deu certo. Você está ouvindo o programa Alô, Comunidade! Boa tarde, vamos lá, são duas horas e cinquenta e três minutos. Você ouviu aí, então, essa sonora que a gente captou durante o primeiro encontro das comunidades quilombolas que aconteceu na semana passada aqui em Vão Pessoa, essas denúncias que foram apresentadas nessa matéria foram apresentadas também diretamente à ouvidora de polícia da Paraíba, Valdene Aparecido Paulino, que esteve no evento e coletou os depoimentos dos quilombolas sobre a questão da segurança nos territórios quilombolas. O telefone da ouvidoria para quem quiser fazer denúncias, reclamações ou elogios é o 3222 2143 3222 2143 e também pode ser feito pelo 0800 ligando gratuitamente 0800 281 9010 repetindo o telefone da ouvidoria ouvidoria de polícia aqui na Paraíba 0800 281 9010 vamos lá Adriana se tem mais alguma novidade estamos chegando ao final e temos um nós temos também agora uma participação especial já está na linha conosco o coordenador geral do Sintef do Sintef que é o sindicato dos trabalhadores na antiga escola técnica federal aqui da Paraíba é Vôfagon Costa boa tarde Vôfagon quais são as novidades aí da categoria Boa tarde a todos os ouvintes em primeiro lugar agradecer por esse espaço e informar de que nós estaremos realizaremos a próxima quarta-feira uma atividade de mobilização estadual essa atividade ocorrerá em todos os campos da ISTB onde nós temos base fiscal a Sousa Cajazeiras 5I etc no sentido de fazer cumprir aquilo que o Conselho Superior da Instituição aprovou recentemente e não está sendo dado efetivamente cumprido por parte da retoria como por exemplo a projeção dos docentes a projeção dos técnicos administrativos e outras reivindicações aportadas durante a última greve portanto na próxima quarta-feira faremos essa mobilização que inclusive comunicará aqui no campo de uma pessoa com uma mobilização de ocupação da retoria para que a audiência que ocorrerá com o reitor ele faça acessibilizado por nossas reivindicações e a tarde teremos uma assembleia uma plenária estadual que vai dar uso ao movimento ou seja que é que nós trabalhadores que é vendedores do ISPB irão fazer discussão desse desrespeito para a condição do conselho superior da justiça professor qual é o principal impasse agora na negociação o principal impasse é que o conselho superior aprovou essas reivindicações como por exemplo a projeção dos docentes de 1 para 2 a professora do 319 na academia o salarial horário corrido e também a progressão dos teclas no serviço como essas reivindicações acordadas com a reivindicação e o sindicato durante a greve como isso não está sendo cumprido evidentemente que a taxa da direita está mobilizada para pressionar e fazer com que realmente essas reivindicações sejam efetivadas o impacto está pôs no desrespeito por parte da reitoria em não cumprir um acordo com o sindicato ok professor o sindicato você tem algum 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 projeto de ação junto a comunidade aqui em uma pessoa por exemplo em Jaguaribe é de fato nós estaremos com essa mobilização com essa atividade com o perigo longo e inferior as delegações virão do interior do parque toda para janeiro do circuito enfim dos novos campos onde nós temos base virão aqui para essa pressão para essa mobilização que terá no termo várias atividades de acessar enfim várias atividades para que seja sensibilizado o reitor seja sensibilizado para trabalhar aquilo que foi efetivamente acordado como é que vocês estão mobilizando a comunidade estudantil e a comunidade em torno da aquela comunidade em torno da escola técnica bom nesse primeiro momento porque nós estamos no final de ano e as dificuldades são várias por conta de esses atalinhos e calendários diferentes nos campos nos vários campos mas nós teremos uma reunião com todas as entidades do IES né entidades grêmios entre grêmios 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 para que a gente faça uma atividade com comum né com ok professor 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 obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Alô Comunidade é um abraço a todos os ouvintes principalmente a vocês que fazem o programa dizer que particularmente eu tenho não só agradeço mas que todo mês e assim parte da direção da Brás e da importância do que é o rádio para a nossa comunidade um abraço a vocês com certeza obrigado e boa tarde agora são 14 horas e 59 minutos nós temos um minuto Adriana para encerrar o programa passo a palavra para você isso mesmo Dalmo só agradecer a técnica de som de Arnaud Delano produção de Fabiana Veloso Jacinto Moreno e Marcos Veloso apresentação de Dalmo Oliveira e Adriana Felizardo até o próximo sábado cheirinho o bracinho o petadinho o processo tudinho ok Delano vamos botar então essa última música para encerrar o programa tem a faixa 4 aí é a do é o nosso amigo sim pode ser essa daí para encerrar agradecendo a audiência o carinho de todos até o próximo sábado estamos preparando um programa especial de retrospectiva do final de ano que queremos apresentar nos sábados no dia 30 daqui a uns 15 dias né e no próximo sábado estará aqui então o nosso companheiro Fábio Mozar para também fazer o seu programa final deste ano de 2011 e desejamos um bom Natal e um ano novo cheio de novidades boas para as comunidades da Paraíba né Adriana amém amém vamos lá boa tarde a todos até a próxima Tchau 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 Eu me ligo seu passar, eu gosto de se cantar No lugar que tem dono, foi a forma de dono Mas eu fiquei de sol, já Tio, 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 tinta, canta, canta, canta Tio, 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 eu me ligo seu passar Tio, 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 tinta, canta, canta, canta Tio, 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 eu me ligo seu passar Tio, 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 tinta, canta, 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 canta